E Clans For Me Now, se evidenciando, mas vim pra vocês trazer hoje vídeo aqui de CV16, vídeo da Liga, tá? Aqui da Liga Campeão 1, estou jogando com 3 contas no clã Foras da Lei, tá? Eu já trouxe um vídeo sobre eles, né, na Liga passada, no mês passado. É um dos melhores clãs BR de configuração de Liga, eles estão com uma equipe competitiva também, uma equipe profissional, tá? Que tá bem forte. Vou deixar o Twitter deles aqui, né, nos comentários do vídeo, vocês podem seguir lá e dar uma fortalecida também. E aqui na Liga é o seguinte, eu vou selecionar os ataques deles, tá? As configurações mais variadas, porque tem muito player bom que joga aqui, tá? Eu inclusive joguei com 3 contas, eu acabei ficando em sexto, né, com a melhor conta, não tive um desempenho tão bom. Vários players acabaram fazendo 6 barra 7, o Caetano tá jogando aqui, o Gabriel fez 7 barra 7 também, tá? O Pato também tá jogando aqui. Então, vou trazer ataques que basicamente não foram nem Cunhoca e Lalum, né, porque eu já trouxe um vídeo a respeito do Cunhoca e Lalum, dos ataques do Berna, e nem Cunhoca e Era, porque eu também já trouxe vídeo a respeito. Então, selecionei outras variações que eles deram PT. Começar pela guerra número 1, PT do Caetano, tá? Aqui o Caetano deu PTzinho de ROG, tá? PTzinho apenas de ROG, né, full ROG, isso que é bem raro em 716, por isso que eu decidi trazer. O pessoal não tá executando muito esse tipo de configuração, né? Na verdade, o pessoal não tava usando Super ROG com ROG, né? Tudo era, tudo era, entendeu? Então, não é que o ROG tá fraco, o ROG continua sendo bom. Só que existe uma troca mais forte que o ROG, então não tem por que usar o ROG, entendeu? Ele fez uma variação de Trabucada. Ele optou pegar o CV com o Super Goblin, mano, interessante. Vamos ver como é que foi aqui, ó. Trabucada aqui embaixo, Zap. Aqui um Raik tem muito valor, né? Consegue pegar Inferno, Besta e junto com o Veneno e a Trabucada, tá? Uma das fraquezas dessas novas defesas, que é o tanto Canhão quanto a Torre Arqueira, que o Trabuco consegue pegar de boa, né? O range é o mesmo, né? O range ele não aumentou, talvez o Percel mexa mais isso daí um pouco mais pra frente, não sei. Porque é muito vulnerável pra Trabuco. Tanto o Canhão quanto a Torre Arqueira são defesas fortes, mas o Trabuco passa o carro, né? E aí ele vai conseguir pegar todo aquele setor. Ele já afunilou aqui essa parte, ó. Aqui tava um pouco fraco ali na parte do CV, né? Realmente ele conseguia pegar o CV com o Super Goblin de boa. Fez uma entrada com o Rei, tá? O que que o Caetano tá upando? Uma nota tá level 10. Ele pôs o boneco de curadora na rainha. Boneco de curadora na rainha vai ser bom pra esse tipo de entradinha, tá? Sinceramente. Entrada assim, ó. Entrada seca com os heróis. Boneco de curadora pode ser razoável, tá? Então o Caetano já acabou upando ele aqui, ó. Castelo vai sair. Suave, ó. Ele vai usar o poder aqui. Aí como invoca três curadora, acaba que dá uma fortalecida pra rainha, ó. Olha lá, ó. Entendeu? Consegue manter um pouco a vida da rainha. Ele pegou o CV com o Super Goblin agora. Nossa, mas essa entrada dele também levou metade da vila, né, velho? O raio. Agora só tem o guardião pra cadenciar. Ele tá com a gema da vida, que combina melhor, né? Com o Rog, ó. O Rog combina melhor com a gema da vida, tá? Porque é uma tropa que não tem tanta vida assim, ó. Fúria, poder guardião. Tancou a parte central. E aí acabou que... É, acho que a sacada maior dele aqui foi pegar o CV com o Super Goblin. Isso aqui que enfraqueceu demais a vila, né? Em os players não costumam deixar você pegar o CV com o Super Goblin. Ainda mais agora tendo o level de armazém mais alto. E pelo fato de só ter um armazém protegendo o CV, não tinha nada pra quebrar o muro. Então o raio também teve valor, né? Que o raio pegou inferno, besta e torre e feitiço. E agora o PT do Dinho. O Dinho que é o líder aqui, ó. Vamos ver como é que foi o cálculo aqui do Dinho, tá? Selecionei porque foi um PT super bárbaro. PT que era usado muito no CV 15, tá? Mas no CV 16 não vi tanto. Inclusive ele foi com o super bárbaro level baixo, tá? Ele fez um blimp. É uma variação parecida com o blimp do super arqueiro. O pessoal fazia muito, mas tem uma torre de bomba protegendo o CV, tá vendo? Tem uma torre de bomba exatamente porque aqui o blimp tem muito valor, né? Se ele blimpar com o arqueiro. Então o cara bota uma torre de bomba pra dar uma ripada. Só que daí ele vai com o servo. Entenderam? É o servo, ó. Pega todo esse setor e direciona tudo. Ele desarmou o tornado, desarmou o veneno. Conseguiu pegar o canhão. Conseguiu pegar o disseminador. Pegou a inferno, tá vendo? Que ele fez um afunilamento. Olha, ele pegou... Nossa, ele desarmou os dois venenos e conseguiu pegar até o monólito. Esse blimp com o servo. E, pô, tá vendo que a base tava muito, muito protegida pra super arqueira? Mas às vezes você consegue fazer a mesma coisa com o servo, né? E agora foi só cadenciar. Ó, esse blimp criou um afunilamento. É perfeito por aquela lateral, tá vendo? Ele consegue entrar reto aqui. Ele pega as duas bestas. Vai quebrando o dano de pouco em pouco. E o super bar só vai cadenciando a lateral. Eu tô vendo o pessoal fazer muito isso também. Ataque de blimp com o super arqueira fechando com o super bar. Que é usar uma era. Entendeu? Por quê? Porque era quebra o muro pros heróis. Você não precisa ficar usando quebrador de muro. E a era, além de tancar, ela quebra o muro perfeitamente, ó. Tá vendo? Olha ali, ó. Ela vai quebrar o muro ali, ó. Da inferno, ó. E dá acesso pra rei pegar inferno. Então, quando você for fazer esse tipo de hit, usa uma era, tá? A era acaba imitando monstramente. O heroína lá por cima. E agora vai puxar o rei, provavelmente. A única coisa que foi estranho foi um pouco essa parte final aqui, tá? É que ele tem que puxar o rei e pegar o rei com o super bárbaro, ó. Ó, o cara soltou um golem de gelo. Soltou ali, ó. Pegou o rei. E aí, já era, né? Tá vendo? Já era. Ficou até um pouquinho puxado, hein? Meu Deus. Nossa, até que sobrou um pouquinho de bárbaro aqui, tá? Safe. Tá? Vamos ver o que mais rolou aqui. Tá aqui na base número 3 do Pato. Pessoal, só antes de continuar o vídeo, eu queria comentar pra vocês a respeito da área de membros aí do canal. O primeiro nível de membro, eu posto vídeos exclusivos aí só pra membros. O segundo nível tem direito a esses vídeos e mais layouts que eu posto sempre pra Liga. Então, se você tá procurando layout. E também o terceiro nível de membro tem direito a ter os seus ataques analisados, né? Num vídeo exclusivo que eu posto também pra membros. Então, se você quiser dar aquela fortalecida, tá? E virar membro, coisa que eu agradeço bastante. E eu também trabalho com coach, tá? Se você tem interesse. É só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, né? Marinal Kock. Também pelo meu Twitter, meu Twitter Marinal. Posso deixar na descrição do vídeo, hein? Então é só entrar em contato comigo lá. Que a gente acerta isso. E é isso, tá? Bora continuar o vídeo. Selecionei porque o Pato deu um PTzinho do que? O que o Pato fez aqui, ó. O Pato fez uma variação de Lalum, tá? Com 6 gelos. Ele fez um Full Lalum. Tá vendo? Configuração de Full Lalum. Então não foi Zap Lalum. Não foi SQLalum. Esse aqui foi o Full Lalum. É meio raro, tá? Ser um ataque muito executado em CV14. Eu gostava muito de fazer esse hit. CV13 também dá pra fazer bastante. CV15 com a inserção das 2 de feitiço ficou fraco. Não dá mais pra fazer o Full Lalum. O Full Lalum perdeu muita força no CV15, tá? Mas agora aparentemente voltou no CV16. Tá vendo? Por quê? Porque ele consegue fazer isso aí, ó. Uma coisa que não dava pra fazer antes. Que é botar o Rei sozinho pegando o compartimento inteiro. Por causa do manoplo. Entendeu? O manoplo do Pato tá level 21. Ele bota o Rei entrando ali no compartimento. O Rei pega... Nossa, o Rei passa o carro aqui, ó. O Rei deixa o oco literalmente, ó. Pega todo o compartimento. Antes precisava de Rei e Luína pra fazer isso. Tem que usar os dois. Agora tem Luína pro Drop, ó. Dropou um esqueleto. A única coisa que ficou um pouco estranha é essa Torre Arqueira, né? Porque o esqueleto não chega a tancar ela porque ela continua a bater na Rainha, tá? Aí ele conseguiu desarmar aquela parte. Ele tem uma invisibilidade pra Rainha. E ele tem o Drop, tá? Vamos ver. Ele vai pegar o CV aqui, tá? Suave. O Maguinho pra dar uma direcionada. Rainha pega o CV. Tem uma invisibilidade, ó. Poder. E agora ele tem Luína pro Drop, né? É uma... É uma diferenciação de que não existia antes. Com a Torre Feitiço o Rei não dava conta porque... Ó, inclusive jogou mais uma invisibilidade pra garantir que ele pegava o... A Torre Feitiço. A Lave Balãozão lá por cima pra pegar a Águia, ó. É o mesmo Drop do CV14, entendeu? Nossa, tá dando uma drovoada monstra aqui, mano. Meu Deus do céu. Daqui a pouco vai dar uma ripada, véi. Soltou tudo ali em cima. Nossa, se Poder e Guardião foi uma doença, hein? Meu Deus, Pato. Olha aí, ó. Mas ainda bem que a entrada foi monstra, né? A entrada com o Rei ali direcionando. Ficou um pouco estranho aqui no final, né? Porque ele acabou errando um pouco esse Poder e Guardião. Acabou que não pegou bem os balões. Mas mesmo assim ele passou o carro, tá vendo? Fez um hitzinho estilo CV14. Esse aqui é um hit que era muito meta no CV14. Fazia muito essa variação. Rainha pegando CV e Rei entrando por uma lateral. Só que era Rei com heroína, né? Agora dá pra ter heroína pro Drop, tá? E o Pato acabou passando o carro. Uma variaçãozinha aqui de Fulalum. Vamos ver. Na Guerra Número 2, selecionei 4 PTs da Guerra Número 2. Vamos ver o PT no Número 1, tá? Safe. PT do Pato aqui. E agora na Guerra Número 4, tá? Selecionei 4 PTs dessa guerra. PT número 1 do Gabriel. Gabriel que fez 7 barra 7 nessa liga. Vamos ver, ó. Fez Hogminer, tá? Então, Hogminer é uma variação forte também. Extremamente roubada, tá? Ele tá com o quê? Gema da Fúria e o Mini Warden. Combinação perfeita, tá? Então, talvez até o tomo da cura seja interessante. Mas, particularmente com o Hogminer, eu prefiro a Fúria, tá? Por quê? Porque o Mineiro e o Hog são muito rápidos. Vão muito na frente do Guardião. Aí a cura acaba que não protege muito bem. Com a Era é diferente. Eu gosto mais do tomo da cura com a Era do que com o Mineiro. E com o Hog. Entendeu? Porque como o Mineiro e o Hog são muito mais rápido, às vezes ele sai do radiação da cura. A Era não. A Era é extremamente lenta. Então, combinação de Hogminer, eu acho que o tomo da Fúria é interessante, tá? Até porque dá uma fúria pra heroína também. Tá vendo? Fúria na Rainha aqui, ó. Suave. Soltou uma Caçadora aqui no Rei. Teve que congelar o Guardião porque acabou errando um pouquinho a Fúria, tá? E essa Defesa Era ficou meio de lado, né? Um pouco estranha essa Defesa Era aqui, tá? Ó. Ele vai ter que improvisar alguma coisa. Improvisou um pouco de balões ali. Soltou quatro balões, tá? Quebrou a Era. Aqui o Hogminer padrão, né? O Alck no CV e Drop. A única preocupação é o Castelo saindo junto com o Monólito. Por isso que o Monólito tá posicionado exatamente aqui, tá? Pra encher o saco. Outra Fúria. Pegou o CV. E agora é soltar o Rei Barraca, ó. Tá vendo? Rei Barraca numa lateral. Tava com o quê? Tava com a Manopla, tá? Rainha aqui, Heroína Padrão. Soltou tudo, ó. E aí ele solta o Mini Warden. Aí ele tem a combinação perfeita. Que ele tem a Fúria. Tem o Tomo da Invencibilidade. E tem a Vida. Porque o Mini Warden tá dando a Vida. Essa combinação de Tomo da Fúria com o Mini Warden pro Hogminer é uma coisa extremamente roubada, tá? Aqui, ó. Ele vai curar. Ou ele vai usar o Poder Guardião. Ó, ele usou o Poder Guardião aqui no começo, ó. E a Rainha vai lá. Só que aqui fica um pouco estranho pra Rainha. Ele teve que forçar o Poder exatamente porque é aquilo que eu falei, né? Teve que usar até uma Invisibilidade. Porque o Castelo sai junto com o Monólito. Então atrapalha um pouco. Mas mesmo assim ele consegue improvisar bem ali, ó. Naquela parte. E aí acabou, né? Porque ele tem o combo da Cura mais a Fúria do Guardião. E aí já era completamente, ó. Aí o cara se mete e passou o carro. Ficou até um pouco estranho aqui, né? Nossa, ficou um pouquinho estranho, hein? Meu Deus, velho. Talvez a parte do Hogminer ficou uma ligeira doença, né? Mas essa base era a número um da guerra, né? Era bem upada, então vou dar um desconto pra ele. Vamos ver a número dois aqui, tá? Número dois foi o PT do Xangreta. Esse aqui eu selecionei porque ele fez um Esquelalum. Só que ele não fez um Esquelalum padrão. Ele não pegou o Castelo. Ele pegou um Setor da Vila. Entendeu? Ele pegou... Isso aqui me lembra um PT que o Pecasso deu no Tribe Gaming. Nas finais do Mundial. Ele pegou um Setor, ó. Tá vendo? Ele não pegou o Castelo. Aí ele viu muita defesa. Ele fez a junta aqui, né? Porque tinha Arqueira, tinha Besta. Conseguia pegar perfeitamente, ó. Com um monte de Morcegos, ó. Olha só o tanto de Morcegos, mano. O cara mitou nesse ataque aqui, velho. Jogou uma, jogou outra. Jogou outra, ele pegou a Besta. Ele não chegou a pegar Arqueira. Porque Arqueira tem muita vida, né? Ele não chegou... Ó, ele pegou o Disseminador. Ele não pegou Arqueira. Arqueira tem muita vida. Entendeu? Mas mesmo assim, ó. Olha o funilamento que ele criou. Ele põe o rei entrando ali, ó. O rei consegue pegar essa parte. Ó. Poder do rei. Suave. Ele desarma a fúria. Ele consegue tancar o Castelo. Um golem, porque tem a Besta, né? O golem tanca perfeitamente a Besta. E o rei tá conseguindo pegar os golems de gelo ali, ó. Rainha entra e gira. Pra você ver, tá? Ó. E aí ele vai depois fazer o Drop. Nossa, o rei pega o Dispersor. O que será? Acho que talvez ele até solta o... Ó, acho que o rei pegou o Dispersor e girou ainda, velho. Ah, tá. Ele improvisou. Mas é porque... Ah, tá. Ele vai dropar por aqui. Vai pegar as costas dos dois Dispersores. Entendi. Lava o balãozão aqui. Até foi um pouco cedo esse balãozão, né? Pode ter segurado um pouquinho. Mas tudo bem. Vou usar o poder da Rainha. Pegou o CV, ó. E ele vai dropar aqui na Heroína. Ó. Exatamente, ó. Dropa aqui. Agora... Ah, ele errou, hein? Foi com a Gema da Fúria ainda. Isso aqui eu tô fazendo bastante nos meus ataques de guerra. Aqui é certeza que ele errou, tá? Não faz sentido ali com a Gema da Fúria. Então é a Gema da Vida no Lalu. Mas às vezes você esquece de trocar, mano. Isso aí tá enchendo um pouco o saco, tá? A Supercell teria que ter na... Quando você vai clicar pra atacar ali na tela. Mostrar os equipamentos. Entendeu? Da mesma maneira que mostra os pets. Entenderam? Acho que tá faltando isso, mano. Acelerar, poder guardião. E um pouco de balãozinha ali. Ficou bem estranho, mas ele tinha um monte de gelo. Ó, ele tava sem vida no balão. Por isso que o balão tá morrendo tudo. E quase deu feio por causa disso, hein? Olha aí. Então assim, vida nenhuma no balão. Mas como a entrada... É porque o que fez a diferença foi a entrada do esqueleto, né? A entrada do esqueleto, ele... Nossa, ele mitou muito essa entrada do esqueleto. Conseguiu fortalecer. Esse gera o ataque mais forte do CV15. Então no CV16, não... Né? Não tem muito como segurar esse negócio. Vamos ver. Tá aqui zido o Pato. Pato fez de novo o Lalu, só que ele fez o Lalu com clone. Eu nem cheguei a ver esse hit. Só vi que ele fez o Lalu com clone. E eu decidi gravar pra ver o que que ele fez aqui, tá? Uma variação um pouco diferente. Porque não é muito comum o Lalu com clone. Ele vai botar o rei entrando aqui na águia. Olha só o tanto que o rei pega nesse ataque, véi. E eu só vi o comecinho aqui. Só a parte do rei, mano. Nossa, o rei pegou metade da vila, véi. É porque ele tá com manopla level 21. Negócio muito extremo, véi. Olha, ele tá pegando a rainha, soltou o esqueleto pra tancar. O rei desarmou o veneno e usou o poder. O rei pegou a águia junto com a inferno, mano. Acabou a vila aqui, já nisso, mano. O rei sozinho pegar tudo isso é uma coisa muito absurda, tá? E ele vai dropar no CV. O drop tá bem de boa no CV. Tem dois dispersos. Ah, entendi. Porque eu... Ah, eu acho que eu já tenho uma ideia de por que o clone. Porque o drop gira pra direita e abre dessa inferno. Talvez ele clona pra pegar as inferno do meio. É quase certo, mano. Eu acho que o clone é pra pegar as inferno, tá? Tá vendo? Ó, vamos ver como é que foi o cálculo do clone. Porque eu não cheguei a ver. Vou dropar uma fúria no CV, ó. Balãozão, ó. Balãozão por ali. É, provavelmente o clone foi pra pegar a parte central, tá? E a heroína pra pegar aqui a heroína do cara, ó. Ele congelou, ó. Aí ele consegue clonar. Se bem que talvez ele nem usou o clone, hein. Meu Deus, foi suegue clone? Ah, não, ele já tinha clonado. Ah, entendi. Ué, nem vi onde ele clonou, véi. Ué, bateu uma doença em mim. Eu não vi o clone dele, véi. Deixa eu ver de novo. Olha que ele clonou aqui. Ele clonou a parte de cima. Não, ele clonou no CV pra dar uma garantida. Achei estranho a configuração de clone, mano. Deixa eu ver aqui. Nossa. É porque eu já fiz alguns ataques assim que eu clono quando não tem muito direcionamento, entendeu? Nossa, a trovada tá monstra aqui, véi. Quando não tem muito direcionamento. Às vezes, porque um dos problemas é você dropar que vem muito balão pra esquerda e vem pouco balão pra esse inferno. Aí todo mundo abre da inferna, esse inferno mata todo mundo. Só que se caso vá pouco balão pra inferno, você clona em cima da inferna e consegue pegar ela, entendeu? Você consegue lidar com essa ausência de direcionamento. Entendeu? Aparentemente, ele clonou. Olha, o seu poder guardião aqui. É, ele clonou ali, minha mãe. Ele clonou mais a parte do CV. Interessante, mano. Agora vamos ver o PT no número 10 aqui. O PT do Franz. Selecionei o PTzinho do Franz aqui. Aqui ele fez o ao que era. Só que não foi o ao que era o padrão. Ele fez primeiro um blimp com super arqueira e clone, tá? Que é uma variação que dá pra ser executada também. É uma certa variação do blimp com super arqueira e clone fechando com tinta elétrica. Que o pessoal usava bastante no CV15, tá? E é um blimp bem safe, né? Ele consegue blimpar aqui a parte do CV, ó. Ele pega o CV, tá? Ele pega o monólito, direciona toda essa lateral e cria um afunilamento e ainda tirou o castelo. Então teve um certo valor, porque ele não gasta nada, ele não gasta lava pra tancar o blimp. Ele não gasta o guardião, ele tem o guardião pro drop. E aí ele spama a era. E uma das vantagens é que não precisa de quebrar o de muro, né? Ele vai com a gema da fúria. Aí sim combina bem, né? Combina bem porque os heróis estão entrando todos juntos. Quando você faz o ao que era e a era tá entrando separado da rainha, aí não faz tanto sentido a gema da fúria, né? Porque a cura acaba sendo melhor. Só que aqui ele vai dar fúria pro rei e pra rainha também, né? Aí os heróis em si não combinam muito bem com a cura. É melhor com a fúria. E ele simplesmente vai entrando com todo mundo ali, ó. Ele criou o funilamento, matou o castelo e simplesmente socou um monte de era lá pra dentro, tá? E como ele tem o guardião e tem os heróis todos, ele tem o fortalecimento máximo, né? Aqui, é, eu só achei que ele talvez poderia segurar um pouco mais o poder do guardião aqui pro meio, tá? Mas tá vendo como a curadora combina bem com a era na fúria? Por isso que também nesse tipo de variação a fúria acaba sendo melhor. Quando você faz o ao que era padrão, a curadora tá na rainha, porque a rainha tá do outro lado da vila, a era tá entrando sozinha. Entendeu? Aqui a rainha tá junto com a era. Aí a fúria faz um certo sentido, porque além de dar a fúria pra rainha, vai dar a fúria pra curadora. Aí consegue manter a era viva. Então essa aqui é uma variação um pouco diferente. Nessa aqui eu sugiro vocês usarem o tomo da fúria, quando a curadora tá junto com a era. Entendeu? Mas outras variações de era, eu particularmente prefiro a cura, tá? Tá um pouco mais forte. Pior que ele passou o carro na vila, hein? Nossa, foi muito tranquilo, velho. Nossa, o cara passou o carro mesmo. Um blimpzinho bem safe, né? No CV, conseguiu limpar a parte do CV. No momento entupiu de era depois, com as curadoras, conseguiu passar o carro. Vamos ver mais PT's aqui. Teve a guerra agora número 5, tá? Selecionei dois PT's nessa guerra, no número 6 e no número 11. Vamos ver. Outro PT do Dinho eu selecionei. Aqui o Dinho deu o PT de Super Drag, tá? O único PT, acho que da liga inteira de Super Drag. O pessoal não tá usando muito dragão, tá? Eu achei que ia ficar roubado, mas o pessoal não tá usando muito dragão, não. Eu dei dois PT's de dragão nessa liga. Eu vou mostrar um pra vocês. E o outro PT foi do Dinho. O pessoal não usou muito nem o Super Drag, nem o drag normal, nem o drag elétrico. Talvez é por conta do próprio estilo do clã, né? Os players aqui não costumam muito fazer essas variações com drag. Eles costumam mais fazer ataque de walk, essas coisas. E aqui ele fez uma trabucada. Vamos ver como é que foi esse hit. Ele spamou no CV direto, será? Eu não cheguei a ver, mano. Não tenho nenhuma ideia como é que ele fez esse cálculo. Trabucada lá em cima. Acho que ele spamou meio de lado. Spamou por aqui, velho. E botou o casal entrando no CV. Interessante, mano. Drag tudo ali, ó. Ah, é verdade. Faz um certo sentido. Entendi. Entendi porque tem quatro bestas no meio, tá vendo? Quatro bestas e duas fúrias. Isso aqui não faz nada no drag. O drag pega as quatro bestas. E os heróis pegam a parte do CV. Entendi, mano. Aí depois não tem nada pra atrapalhar a heroína, né? No final, ó. Isso aqui não tem nenhum dano em cima do drag, ó. Olha, ele congelou. Aí ele acabou até errando um pouco o gelo, né? Ficou uma ligeira doença, mas, olha, ele já pegou duas bestas, ó. E já tancou a primeira fúria. O drag veio pra cá, ó. Como não tem dano em cima do drag, o drag acaba passando o carro. Porque no miolo não tem nada, né? Pra encher o saco, ó. E pegou o CV, né? Tinha o rei Kamanoplo. Nossa, o cara deu PT em dois minutos aqui, velho. Congelou aqui pra dar uma segurada. Pra o drag conseguir pegar o rei, ó. Ué, foi só a heroína. É. Acho que quase, né? Acho que poderia ter sido só a heroína aqui. Poderia, velho. É, sinceramente. Porque tinha muito drag, ó. Tinha gelo, tinha rainha com poder. Passou. Olha, ele tava com a flecha ainda, o Dinho. Pô, nossa, o Dinho tá com a flecha nível 14, velho. Uma loucura aqui. Manoplo já tá level 21. Meu Deus, passou o carro nessa... O pessoal não tá usando muito drag, mas eu acho que ele tá forte, velho. Entendeu? Eu não sei porque o pessoal não tá usando tanto drag. Acho que é pelo estilo, entendeu? Mas, na minha opinião, ele tá forte. Vamos ver. Ataque do Gabriel. O Gabriel fez um outro Hogminer. Então, o Gabriel fez 7 barra 7 nessa liga. Fez alguns Hogminers, tá? Só que esse aqui foi com Zap. Fez Zap, Walk, Hogminer. Então, eu selecionei porque é um ataque um pouco diferente. Aparentemente, aparentemente, deve ter jogado o raio pegando o quê? O inferno. É aqui, ó. Aqui tem um certo valor, né? Pega o inferno, mas ele pega a Toei de Feitiço também. A Toei de Feitiço que é uma das melhores defesas aí do CV15 e do CV16, ó. Aí ele faz um direcionamento. Ele consegue... Ah, daí ele abre uma margem pra tirar o castelo ali, ó. Tirou o castelo do lado de fora. Tá vendo? Então, por isso, esse raio também abre uma margem pra ele tirar o castelo do lado de fora de boa. Tirou. Então, aí ele solta aqui. E agora, ele tem duas fúrias. Aí ele tem o Drop. Entendi. Aí ele vai, deve girar por aqui. Onde será que ele spamou? Aqui não tem quase nenhum funilamento. Ele poderia ter spamado pela direita, né? Ó, ele tá... É, exatamente. Ele foi pela direita. Porque o rei já vai entrando direto no meio da vila, tá? É que não tem direção. E aqui a rainha consegue vir pro lado... Ela consegue vir pro lado esquerdo e ela pega o Disseminador. E pega a Torre Arqueira também. Então, não faz muito sentido spamar pro lado esquerdo. Porque a rainha tá muito bem protegida por ali, ó. E a mesma combinação da outra vez. Fúria, ó. Com o Mini Warden. E o Tomo da Invencibilidade, ó. O bonde vindo por ali. Esse o Tomo da Caçadora atrasado, ó. E o rei acaba entrando junto, né? Tá vendo? Tá com a manopla ainda. Que ficou um pouco estranho, que abriu um pouco do meio. Ele tava sem cura. Mas o objetivo do Mineiro é pegar o Miolo. Depois a rainha consegue finalizar. Ainda tem heroína. Tá vendo? Heroína com pangolas. Então, outra variação que vocês podem fazer. Tá? Que é a variação de Walkie Rogneiros. Essa aí com o Zap, tá? Não é muito comum o Zap. Mas aqui o Zap tinha valor. Que pegava o Inferno. Ela direcionava pra rainha. Ajudava a... Ele conseguir tirar o castelo depois. Ainda pegava principalmente a toa de feitiço. Por isso que esse raio tinha... Se não tivesse a toa de feitiço ali, não iria valer muito a pena, né? Entendeu? A toa de feitiço é uma das melhores defesas aí. De uma configuração de CV15, CV16. Por isso que ele optou por pegar. E deu certo. Tá? Ele passou o carro. Aí na guerra número 6 teve o PT no número 7. Vamos ver o que foi feito aqui, tá? Número 7. Esse aqui foi meu. PTzinho. Dei um PTzinho aqui nessa guerra, tá? Aqui eu fiz um PT de drag com drag ride. O único. Da liga inteira. Ninguém fez isso. Só eu. E eu dei dois PT assim. Só que um foi... É em live, né? Que eu trouxe pra vocês. Entendeu? Esse aqui eu acho que eu... Eu acho que não foi em live. Não tenho certeza. Teve um dia que eu não consegui atacar em live. Aí eu vou trazer aqui, tá? Qual foi a minha ideia? A minha ideia é o seguinte. Isso pra uma mão de drag já era. Entendeu? Essa base tinha... É porque o que acontece? Como eu não preciso mais... A minha ideia era ir de fúria no guardião. Eu errei, tá? Eu fui com vida. Era ir com fúria. Uma das vantagens de ir com fúria no guardião e não a vida. É que não precisa de muita fúria no drag. Porque o drag já vai ficar com fúria naturalmente. Consequentemente, se você não precisa de fúria no drag. Você pode levar esqueleto e gelo pra atacar os heróis. Tá vendo? Então a minha ideia era soltar... Porque a ideia do drag é pegar as bestas rápido. Entendeu? É pegar as bestas rápido. Esse é o foco do drag. Então eu entro aqui, ó. Nessa posição. Vou entrar por aqui. Pra tentar pegar as quatro bestas. Vou tentar entrar aqui, nessa posição. Tá? Aqui em cima não tem muito dano. E eu consigo jogar o raio no dispersor. Entro aqui. Eu vou pegar essas bestas. Só que o que acontece? Besta em modo aéreo não atrapalha tanto a finalização. Porque a besta em modo aéreo foca nos heróis. Quando tem besta em modo... Vamos supor que essas quatro bestas fossem modo solo. Aí eu não soltava os heróis aqui. Eu iria segurar e soltar depois. Entendeu? Como é besta em modo aéreo. Eu tenho vantagem em soltar os heróis rápido. Porque o herói tanca a besta pro drag. E vice-versa. Entendeu? Essa besta aqui não vai estar no rei. Vai estar no drag. E essa besta aqui se tiver no rei não vai estar no drag. Então um consegue proteger bem o outro. Quando é besta solo. Aí não tem muito isso. Porque uma besta solo não faz sentido soltar o rei aqui. Porque a besta vai focar no rei de certeza. Ela não vai ficar distraída com o drag. Entendeu? Então a minha ideia era soltar o casal rápido aqui. Com um monte de esqueleto aqui embaixo. Que tanca perfeitamente essas bestas. E entrar com o drag louco por aqui. Eu não... Eu geralmente gosto de ir com um blimp com super serve e clone. E só que essa vila tinha dois venenos no CV. Então eu fui com um blimp normal. Entenderam? Blimp normal. E uma das vantagens de quando tem uma configuração assim. Dois venenos no CV. Que com um blimp. Com uma configuração. Eu desarmo duas toas de feitiço. Por isso que é um pouco fraco esse tipo de configuração. Com duas toas de feitiço perto. Uma do lado da outra no CV. É fraco. Porque eu blimp o CV e eu desarmo as duas. Porque um dos focos de ataques de CV15 e CV16. É neutralizar as toas de feitiço. Então aqui o mesmo blimp neutraliza as duas de boa. Então eu imaginei que eu iria dar PT suave nessa vila. Dois esqueletos. Casal aqui embaixo rápido. Aí eu congelei uma. E... Joguei a fúria, tá? Peguei o CV suave. E eu desarmo as duas. As duas toas de feitiço. Aí acabou. Drag tá vindo. Os heróis estão vindo aqui por baixo. Congelei a multi. Pra dar uma segurada. Aqui eu vi que existia uma margem. Uma chance do drag elétrico pegar o monólito. Aí eu investi. Aí eu soltei o gelo. E aí eu PTZ. Soteiro indo lá na multi do meio. Bem tranquilo, tá? Esse aqui foi um hit bem suave. Não tive muita dificuldade, tá? Normalmente eu não gosto de atacar bases que tem besta e moda aérea de drag. Mas essa vila focava nos heróis. Entendeu? A besta e moda aérea. E aí tinha essa sincronia boa entre a entrada dos heróis e aí o drop dos drags. E o esqueleto também tancava. Só que eu fui com a gema da fúria. Com a gema da vida. Era pra ter ele com a gema da fúria. Eu fui com a gema errada, tá? Mas tudo bem. Mesmo assim eu fechei, tá? Agora na última guerra teve o PT número 7 e número 5, tá? Nossa, eu selecionei outro ataque do Dinho, velho. O Dinho fez um monte de variação diferente, né? Por isso que eu selecionei. Ele atacou de super drag, atacou de blimp com super self, fechando com super bárbaro. E aqui ele fez o único... Um dos únicos ataques. Acho que teve dois ataques de Titan Elétrica, tá? Eu selecionei esse daí. Titan Elétrica tá meio fraca, tá? Não é que tá fraca. Tá boa. Só que outras tropas estão mais fortes. Então o pessoal não tá usando muito. O pessoal tá optando por fazer mais hits com... É... Configuração de era, né? Só que essa vila tava perfeita. Por quê? Porque o Trabuco pega o CV. Esse aqui é o hit padrão. O pessoal usava no CV 15. Que é um hardlock numa lateral. Zap direcionando um setor. E o Trabuco pegando o CV. Aí você entra de Titan Elétrica. Tá vendo? Aqui ele tá com a gema da... Da... Da vida, tá? Mas ele deveria ter usado a gema da... Da fúria. Era melhor, tá? Com a Titan Elétrica é muito melhor a gema da fúria. Ele tava com a... Ó, já tá com manopla 23, mano. Eu imagino que ele não upou a gema da fúria. Pode ser porque ele tá... Ele upou basicamente a flecha, né? Ele upou a flecha. Ó, deixar a flecha no level 14 não tem tanta vantagem, tá? Sempre você tem que tentar deixar em levels de 3 em 3. Entendeu? Deu 9, 12, 15, 18. Então... É o... É o ideal. Mas o problema é que o minério roxo às vezes falta, né? Você não consegue upar aquele level específico. Soltou o rei com o bruxo lá em cima. E um monte de Titan Elétrica pro meio, tá? Ritzinho padrão. Qual a maior força desse ataque? É o Trabuco no CV. Ele só fez isso aqui porque ele pegava o... O CV de boca e o Trabuco. Se não fosse isso... Eu não imagino que ele iria com o Titan Elétrica, não. Mas... Ainda a Titan Elétrica acaba sendo uma das melhores tropas pra você espamar. Embora... Perdeu bastante da força exatamente por causa disso aqui, ó. Os castelos hoje são tudo 3 golems de gelo. Ninguém mais doa o Lava. Porque o Lava foi nerfado. Entendeu? A quantidade de Lava Pup que o Lava invoca na defesa... Foi... A superção diminuiu. Consequentemente, ninguém mais bota Lava no castelo. Todo mundo bota 3 golems de gelo. E aí a Titan Elétrica fica fraca. A força... Da Titan Elétrica é matar o castelo rápido. Mas quando é golems de gelo, ela não consegue matar. Então eu não aconselho muito vocês a usarem a Titan Elétrica. Salvo, assim, em algumas ocasiões muito específicas como essa daí. Entendeu? Que o Trabuco pega o CV. Aí ele espama. Ele passa o carro, ó. Foi praticamente Swag Erwin, né? Olha ali, ó. PTzinho Dudinho aqui. E foi um hitzinho com a Titan Elétrica. Mitou, tá? Mas tem que tomar cuidado com a Titan Elétrica, tá? Tá um pouco estranho. E agora, vamos ver aqui, ó. O ataque, né? Da... Da Gabi. Ou do Gabi, né? Não sei. Quem é que joga nessa conta. Foi um ataque diferente. Porque foi um ataque do Super Bárbaro com Era, tá? Junto com o Zap. Vamos ver o cálculo aqui, tá? Foi um Zap e Era. Com o Super Bárbaros. Trabucada. Jogou o Raio na parte central. Um Raio que tem muito valor. Porque pega Inferno. Esse aqui é um dos Raios que mais tem valor. Quando pega Inferno, besta. Junto com... Toa de Feitiço. Tá vendo que é sempre o objetivo é neutralizar Toa de Feitiço? Sempre isso, velho. Se neutraliza, o ataque fica muito mais fácil. Tá vendo? E essa aqui, ó. Tava bem posicionada. Cobria tudo, ó. É porque antes... Ó. O que acontece? Por que esse tipo de Raio funciona? Porque a Super Cell nerfou o Raio da Torre de Feitiço. Consequentemente, a gente tem que puxar as defesas mais pra perto da Torre de Feitiço. Pra ela conseguir ser efetiva. Antes, não. Dá pra colocar a besta um quadrado mais pra cá. O disseminador um quadrado mais pra cima. Agora a gente tem que juntar. Juntando, o Raio consegue bater em todas. Então, você consegue... Porque layouts mais bem configurados nesse V15, você não pegava Inferno, Beste e Torre de Feitiço. Agora você consegue pegar. Porque o Raio da Torre de Feitiço tá menor. Você tem que aproximar mais as defesas. Então, essas variações com Raio podem ser que fiquem fortes. Entendeu? Ele fez um hitzinho bem diferente, né? Fez uma atrabucada. O rei... Olha esse rei, mano. Meu Deus do céu, velho. E spamou a era aqui por baixo. Aí, nesse estilo de hitzinho, o tomo da cura é melhor. Aqui é melhor. Porque não tem a curadora. Entendeu? Porque quando tem a curadora, a curadora cura a era na fúria. Aqui a era tá sozinha. Então, o tomo da cura é melhor. Quando a era tá entrando assim. Tá? Eu, nessa situação, é que talvez... Ela não opõe, entendeu? Pode ser que ela não tenha o tomo da cura upada. Eu mesmo também não opei. Aí, você vai com fúria mesmo. Entre o tomo da fúria a level alto e o tomo da cura a level baixo, melhor a fúria. Mas aqui, se você tiver a opção, aqui é o tomo da cura, tá? E passou o carro, tá? Hitzinho. Foi como se fosse um hit com Lallum. Alguma coisa assim, entendeu? Como se fosse finalizar com Lallum. Mas fechou com eras, tá? E curti, mano. Mais um PT aqui. E a gente acabou ficando em primeiro da liga. 342 estrelas. A gente acabou perdendo apenas uma guerra por Dizzy Sturk. Nossos lealtos acabaram não segurando, tomaram 39, tá? Foi um cálculo. E é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui, né? Só lembrando, quem quiser me acompanhar no Clash Minim, vou deixar o link aqui em cima. Você pode escrever no meu canal secundário pra dar aquela fortalecida. Também meu código, tá? Meu código marinal. Você pode ativar aqui na loja se você for fazer algum tipo de compra aí no jogo. E também se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. E abraço aí, galera.